Música Donato e ouvintes da UEL Interativa, a nossa expectativa para 2019 é que seja um ano diferente de 2018, com muitas realizações, com muitos projetos e com muitas, para que venha beneficiar a sociedade, principalmente a sociedade pontonovense, que é quem mais merece da gente, a nossa sociedade em geral de pontonovo. Jamildo Fernandes, sua presença aqui hoje, inclusive na virada, significa o apoio à administração de Tiago Venâncio? Música Claro, Donato, que na verdade, como já vinha se cogitando, o nosso apoio é o apoio ao progresso, ao desenvolvimento, é ver retornar os empregos a pontonovo, é ver melhorar a vida dos trabalhadores e trabalhadoras, e nós viemos para que somasse, para poder somar junto, aí nós estamos vendo uma questão do reassentamento, uma grande parceria com a prefeitura, para os agricultores da área sequeira e para outras regiões, então, nada mais justo do que apoiar quem trabalha pelo nosso município, e nada mais justo do que apoiar, nós estamos vendo a saúde melhorando, cada dia que passa tem um passo a mais, e nós acreditamos que as coisas vão fluir com fé em Deus. Jamildo, para finalizar, gostaria que você mandasse um abraço para os pontonovenses, para finalizar, gostaria que você mandasse um abraço para os pontonovenses e internautas que acompanham a Web Interativa. Eu quero, nesse momento, agradecer a todos e todas que certamente vão nos ouvir na Web Interativa, e agradecer principalmente aqueles que estiveram com a gente, quero dizer a vocês que estamos de braços abertos para acolher cada um e cada uma de vocês, na medida do possível, para defender a população pontonovense. A nossa ida para apoiar Tiago Venâncio é a ida de buscar ajudar a sociedade de nossa terra, ajudar o povo de nossa cidade. Um abraço a todos e a todas, e que Deus abençoe, e que tenhamos um 2019 cheio de paz, muita harmonia, muita saúde e muito emprego.